Olá pessoal, ovalados hoje diretamente no Palácio dos Madeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, saindo agora, agora, da coletiva de imprensa do lançamento do troféu World Rugby Sub-20. É, Victor. Under 20 trophies. World Rugby Under 20 trophies. É, exatamente, é isso aí, qualquer coisa a gente chama o Gary aí pra dar uma ajuda no indivíduo. Ele te ouve, ó, pra não ser correto. É. Tivemos uma baixa, uma baixa, tipo, né, a gente reuniu, né, a presença do Pichon, deu uma brilhantada. Pichon, vice-governador, secretário de esportes do Estado, secretário de turismo do Estado, representante de São José dos Campos. E o Eduardo Mufarréz da Cofre. E o Eduardo Mufarréz. E tinha muito do staff da CBRU aqui também, bastante gente, pro lançamento desse troféu, a primeira vez que o Mundial visita o Brasil, um evento de torneio Mundial visita o Brasil, um evento a pompa, né. Obrigado. Vídeo. A nossa, a nossa estratégia da CBRU, que a gente sempre conviveu com uma realidade com poucos recursos, foi, em primeiro momento, fortalecer a seleção brasileira, a gente achava que isso era importante, porque a gente tinha que criar um caminho pro atleta que já estava no campo, então, e eu acho que isso a gente teve bastante sucesso, hoje os atletas têm um caminho pra jogar em alto rendimento, coisa que não existia dez anos atrás. Por outro lado, eu acho que a gente teve menos fortalecimento da base de atletas do que eu, particularmente, gostaria que a gente tivesse obtido. E essa participação é um grande foco, fico feliz que as denúncias fiscais tenham ocorrido, porque elas apoiam muito na captação de recursos para esses projetos de captação de atletas, de desenvolvimento de atletas. Os projetos de desenvolvimento, eles são, normalmente, de menor visibilidade, o que faz com que a atração de patrocinadores para esse projeto seja, normalmente, mais difícil, porque você está falando muito de um trabalho de base que não está na televisão, que não aparece tanto por aí, mas eu vejo que existe um interesse crescente e a gente tem conseguido disseminar ou apoiar a disseminação de novos projetos, inclusive, na pessoa física, sou apoiador de vários projetos, porque entendo que eles são muito importantes. É isso, então, vamos ver o que vem aí de futuro para o rugby brasileiro juvenil nos próximos anos, né? Parece que tem um projeto aí, ele não falou muito profundamente, não é nada palpável, mas parece que tem um projeto aí de fortalecer, de fato. A impressão fica, né, foi ali, então é a questão do... vai ter uma sucessão aí na CBR1 nos próximos anos, né? E aí uma mudança aqui de cenário, vai ter uma mudança, né, vai ter eleição na competição, então, na verdade, a gente tem que esperar um pouquinho para ver como vai ser o projeto em termos de rugby doméstico. Tomara que seja um avanço grandioso à altura do troféu. Porque a sessão brasileira vai chegar para uma pré-competição longe do seu favorito, ela vai brigar para tentar uma vitória, né? É, o Pro7 do Mota Regi, numa outra entrevista, ele comentou que a expectativa do Brasil é se classificar para a segunda fase, né? Já seria um grande feito, não é o melhor do cenário ainda, mas vamos ver, né? E tivemos também a Agostinho Pichô, o grande Agostinho Pichô, bem-vindo de todo mundo, um jogador, e agora tava tentando modificar um pouco aí, sobretudo do rugby mundial, não deu muito certo, a gente anunciou recentemente, então, a gente entrevistou o Agostinho Pichô, vice-presidente do World Rugby, falando sobre o troféu e também sobre a questão da Liga Mundial, então, fiquem no caso. Começando com o troféu, com o World of Persons Trophy, o que você espera da competição? Não tem uma dica dos jogos mesmo, da qualidade do torneio, que vem evoluindo, a gente vê que eles já subiram para o Champions, que conseguiram permanecer, Fiji, Georgia, como você vê essa evolução do Tier 2 no juvenil? Olha, eu acabo de dizer você, havendo visto há pouco a Escocia descendo, Fiji mantendo o nível, a Itália para fazer um grande nível, eu acho que o futuro está aí, eu acho que o objetivo que temos hoje no World Rugby é justamente invertir em países em torneios, onde no futuro podamos ver a países como Kenia, como Brasil, como em seu momento foi Uruguai, desenvolvendo assim, pode estar na Liga Mundial, o que mais queremos é que se desenvolve o ráque, mas que seja justo. Se não se joga, não há torneios, não se joga. E você acredita que em breve a gente possa ver a 12 que encontrou, o 16, o Sheffield, que é uma possibilidade, não é? Bom, esse é o próximo passo, é ver como se melhora a competência, como te disse antes, é muito importante que possam competir de igual maneira e que sigam crescendo. Então, me parece que aí está o desafio, não só armar torneios com mais quantidade para que você joga e você vai, mas para que realmente possa ser como está sendo agora com alguns países que possam melhorar. E agora, falando um pouquinho de rugby adulto, tivemos as negociações da Liga Mundial, acabando acontecendo agora. Quais são os planos de vocês no futuro próximo para conseguir envolver mais as seleções como vocês sabem, eu fui um dos propulsores desse campeonato. Desgraciadamente, por uma visão cerrada do mundo, de alguns países, não podemos levar isso em frente, mas a luta continua. Por menos, minha posição, eu disse no ano passado. Se for o rugby vai para ir para os terceiros tempos tomar champanhe ou um canapê, não contem comigo. Eu estou para o crescimento do rugby. porque eu estou aqui em Brasil. Eu estou para que cresçam, para que os meninos em São Paulo, em Bahia, ou seja, como em Tucumã ou em Córdoba, jueguem na Liga. Então, esse é um pouco o meu sonho, minhas ganas de buscar. Se não sou eu esta vez, em algum outro momento será lá. Está aí, né? O team deixou claramente, deixou... Ele queria que acontecesse, a gente sabe que ele queria. Ele fica bravo, é bom que ele fica bravo. E é uma coisa que seria uma mudança muito grande, né? E, vamos dizer assim, arquitetada... 6 bilhões de libras, né? 30 bilhões de reais. Arquitetada por ele, um grande empurro, um empurrão dele para que isso acontecesse. E não foi dessa vez ainda. Ele costurou tudo. Ah, ainda, mas faz anos que ele está nesse processo já, né? Eu lembro de... Em 2006, ele já estava com essas ideias quando ele ainda era jogador. Então, é um caminho, né? É um caminho, né? Eu trouxe 6 bilhões de libras. 6.1. Mais de 6 bilhões de libras para o próximo é muito piado, né? Muita discussão ainda tem em torno dela do futuro, de como ia poder até discutir isso com o artigo meu. O artigo faz. Era uma grana muito preciosa para desenvolver tudo, né? Seja Tier 2, seja juvenil, seja feminino, e já uma liga mundial feminina de risco também. Então, é uma grana rejeitada e agora, né? Agora, a gente viu que ele ainda estava pegadinho. Isso, né? A negação disso. Galera, ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. É a próxima. Semana que vem tem mais.